Não te odeio por esse beijo No meu corpo, meu carinho e seu beijo Eiva comigo a gota de sangue final Deixe-me sentir muito além do ciúme Deixe-me beber seu perfume E me arragar a razão E não volto atrás Quero conceder mais e mais Um dia Não te odeio por esse beijo No meu corpo, meu carinho e seu beijo Eiva comigo a gota de sangue final No meu corpo, meu carinho e seu beijo No meu corpo, meu carinho e seu beijo No meu corpo, meu carinho e seu beijo Não te odeio por esse beijo